A internet é um lugar bizarro e que prova que cada vez mais o apocalipse deixa de ser um problema pra ser a solução da humanidade Os internautas não tem limites, os gados estão fora de controle E parece que quando você pensa que a situação não podia ficar pior, a gente chega nas notícias de hoje Galera, nós já trouxemos pra vocês a história da Project Melody Essa que é uma streamer barra youtuber virtual Em outras palavras, é um boneco 3D que fica aparecendo em vídeos E cara, ela tá sendo um sucesso completo, ela tá sendo um sucesso absurdo A galera tá vendo vídeo, live, câmera privê dela Novamente, é só um boneco 3D que fica andando pra lá e pra cá E a galera, não sei porque, gosta tanto do personagem que tá doando dinheiro Agora, a gente não esperava que a gente teria níveis tão absurdos quanto o que está acontecendo aqui Pessoal, quem fala com vocês é o Leandro da Central E agora, eu acho que vamos passar pra vocês essa notícia absurda, absurda Que essa garota virtual, a Project Melody Tá ganhando 20 mil por hora Só de doação, só de donation E ela acabou sendo bonita Sem falar que as streamers estão ficando putas Porque elas estão sendo substituídas por essa garota virtual Quem diria, né velho, quem diria que as nossas garotas reais, as mulheres verdadeiras Estariam sendo substituídas por um modelo 3D anime Olha só como vão os Otakun Cara, é incrível, né Lai? Assim, isso é que prova o quanto tem público pra esse tipo de coisa, né? A galera gosta de ver personagens 3D sensualizando na câmera, né? É uma coisa que a galera tá procurando bastante Pelas doações que ela tá recebendo Inclusive também, vale citar, né? Que no vídeo passado a gente falou Que ia também tentar fazer um furry 3D Pra poder fazer live pra vocês Com certeza A gente não criou ainda Mas quem sabe aí o Lion faça uma coisa legal Mas assim, a gente vai passar tudo pra vocês E tem muita gente irritada com isso aqui, cara Eu acho que a galera vai começar a fazer boicote Vai tentar fazer manifestação contra a Twitch Contra os sites aí Porque ela tá roubando a cena aí E tá quebrando a internet, né? Literalmente, literalmente Cara, é absurdo É surpreendente a situação que tá acontecendo Tá muito maior do que a gente esperava E tá crescendo cada vez mais Vocês vão entender essa história por completo Mas olha, antes de mais nada Eu só convido você que tá assistindo o vídeo É se inscrever aqui na central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio-dia Ou outra às sete da noite Então clica no sininho pra não perder Nada E galera, como a gente falou A gente já trouxe aqui um vídeo, né? Há algumas semanas atrás Que era o vídeo da YouTuber virtual Que está quebrando a internet Essa que é a Project Melody Novamente Ela é um boneco 3D, galera Ela é um boneco 3D Ela é descrita, olha só Autodescrita como abre aspas A primeira e única Camgirl hentai Renderizada em 3D Ela tem a descrição complexa aqui, né? Que outras palavras? É um boneco 3D de anime hentai É um boneco peitudo 3D É um boneco peitudo de anime Que faz câmera privê, né? Pra você que não sabe Câmera privê são aqueles websites Em que a moça fica de webcam, né? Somente na webcam Batendo papo com os rapazes, né? Conforme vai tirando sua roupa E fazendo outras coisas, enfim A galera vai pagando por um cardápio, né? Tipo, tem lá Você doa tanto e eu faço isso Você doa tanto e eu faço aquilo E aí a galera vai evoluindo Só que rolando isso Só que com um boneco 3D Então assim O surpreendente é o alcance Que essa Project Melody tá tendo, né? A gente já viu que no YouTube Por exemplo, ela tá crescendo muito Ela tá postando uns Acho que é MVs Que é o nome disso daqui São básicas MMD Isso daqui é basicamente Uma música de fundo E aí tem o boneco da Project Melody Dançando a música E eu não sei porquê Mas os otakus tá loucos Os caras tão loucos Tipo, ai meu Deus Olha essa deusa dançando Mano, não é real E o site que ela trabalha O câmera privê Que ela trabalha da gringa, né? É Shatterbait, acho que é o nome Shatterbait, exato Ele... Quando ela começou a fazer live lá Pra vocês terem noção Do tamanho que isso se tornou Ela tava em primeiro lugar Na visualização do site Ou seja, ela tava tipo No destaque, assim Ela tava em primeiro lugar Na frente de outras Que já eram tipo Extremamente famosas no site E isso até rendeu A galera ainda no Twitter Inclusive Teve umas falas muito engraçadas Vocês deveriam ver O outro vídeo Que a gente vai deixar No card pra vocês E a galera tava tipo Pistola, velho Dizendo Como que eu vou poder Competir com um boneco Que não cansa Que não dorme Ela pode fazer lives A noite inteira E ganhar dinheiro Tipo Porra, mano É tipo As mulheres reais Que estavam trabalhando Lá no câmera privê Tão putas Porque tipo Porra, mano O boneco tá me substituindo O boneco nem é real Sabe, tá ganhando mais do que eu Detroit become human Acontecendo aqui, velho É, Detroit become hentai Detroit become anime Né, o que tá acontecendo aqui E o que aconteceu, galera A notícia recente Foi o seguinte Recentemente Né, a Camgirl Né, a Project Melody Foi ter a sua primeira live Na Twitch Entendeu? Ela acabou de criar uma Twitch Né, expandindo O seu alcance Para otakus De todo o planeta E o que aconteceu Foi que ela foi lá Criou o canal No Twitch E teve a sua primeira live E o que aconteceu Meus caros Explodiu Logo na primeira live Ela já explodiu A gente pode comparar Essa imagem Fantástica Fantástica Que dos canais seguidos Olha só A quantidade De pessoas Que estavam assistindo A primeira live Da Project Melody Versus A galera que estava assistindo A Amoruff Olha só A Project Melody Que acabou de criar A gente tava com 15 mil Pessoas simultâneas E a Amoruff Estava com apenas 2.8 mil Para você que não sabe A Amoruff É uma daquelas Streamers Né Gamers Entre aspas Que ficam só de biquíni Só de peitão Para fora Para tentar chamar A atenção dos gados E pedir um donation Cara, ela tentou jogar Videogame na Bahia É calor, velho Lá onde ela joga Deve ser calor Por isso que ela joga assim Você tá só Fazendo as posições erradas Aí, cara Ah, com certeza Inclusive Vale citar que Esse 15.1 mil pessoas Assistindo a Project Melody Não foi o máximo Tem relatos Que ela chegou a bater 30k Na live, tá 30k Então é muita gente Então pra você ter uma noção Ela tava batendo 30k E tava destroçando A Amoruff Que é uma das maiores Streamers da plataforma Quando é assunto É a galera Ficar vendo mulher Jogando alguma coisa Em tese Vendo mulher Com pouca roupa A proposta é isso Os caras gostam de Deixar a Amoruff Pra ver mulher Com pouca roupa Soft porn Exato E aí o que acontece O usuário do Twitter Zach Bolsey Postou As seguintes informações Project Melody Teve a sua primeira Stream na Twitch Hoje Foi uma stream De 3 horas Teve grandes hosts De grandes streamers Teve uma média De 10.900 viewers Simultâneos E o ganho Estimado Da live stream Foi de 12.000 dólares Então galera 12.000 dólares Estimados Pra uma live De 3 horas Daria mais ou menos A Project Melody Ganhando 4.000 dólares Por hora Tem noção Que esse boneco 3D De hentai Com pouca roupa anime Tá ganhando 4.000 dólares Por hora Que dá aí mais ou menos Uns 20.000 reais Por hora Então assim É absurdo É surpreendente O que está acontecendo aqui As mulheres estão sendo Efetivamente Substituídas Pelos 3D E o que aconteceu Não foi só A aparição E o dinheiro Que ela estava ganhando Chamaram a atenção Aconteceu também Que durante Essa stream Ela estava utilizando Uma camiseta Escrito FACO O FACO É um website De hentai É um website De porno anime E o que aconteceu Ela estava sendo patrocinada Tipo isso Parecia que ela estava Promovendo Esse website Hentai E aí devido a isso E devido A Alguns rumores De que ela Havia mostrado Brinquedos Sexuais Na live stream Dela Tinha uns Uns pepinos Assim Digamos assim Lá na live stream Aparecendo Aconteceu que Depois dessa primeira live Ela já levou O seu primeiro Ban Então é oficial Galera A Project Melody Virou streamer Na Twitch E ela inclusive Já teve seu primeiro Ban Por conteúdo Muito sexual Então assim Seja bem vinda O ban mais rápido Da Twitch Tipo em 3 horas Ela levou um ban Eu não sei se é o mais rápido Mas eu sei que com certeza É o ritual de passagem Acho que toda menina Que vai na Twitch Vai ficar com pouca roupa Sempre tem que ser Menos a Aline Exceto a Aline Porque ela está com o gato É diferente Ela leva ban pelo gato O gato pode Só não pode ficar sem roupa Exato Mas é padrão É padrão Dessas garotas Que fazem essas streams de gatos Vamos falar a real Eu não me surpreendo Com esse número Eu não me surpreendo Com a grana Que ela está ganhando O público gigantesco Assistindo Porque tem gente Que assiste pornô de carros Da Pixar E a gente até fez um vídeo Falando disso Então eu acho incrível Que a galera está Vendo esse tipo de conteúdo Porque assim Hoje em dia Tem muitos homens Que tentam ficar O mais longe possível Das mulheres Tem até aquele grupo É Midtown Que fala Acho que é isso É Midtown Men go their own way É isso E aí eu te pergunto Cara Pô Esse personagem 3D Não tem TPM Não tem que ficar Conversando com o personagem Ele vai ali Doa Recebe o que ele quer E pronto Cara olha só que incrível A galera está aí Procurando esse tipo de conteúdo Dá para ver que Eu acho que Esse mercado vai expandir Eu estou tentando Falar sério aqui Mas eu não consigo Inclusive Mas eu acho que Esse mercado vai expandir Tá ligado Eu fico imaginando A Twitch O Just Chatting Daqui sei lá Um ano Dois anos Só personagem 3D Eu fico imaginando Tipo O Pornhub Só personagem 3D Cara É muito louco isso Cara E aí O que vai acontecer Exatamente isso Vai começar a ter Website só De Camgirls 3D Entendeu Tipo Para você que está pensando Não gente É um boneco 3D Mas tem uma menina Por trás Porque ela tem voz De menina É uma garota Que está Aí que se se engana Aí que se se engana Porque o que acontece O modelo da Project Melody O boneco Project Melody É criado pelo usuário Digitravx Ele é um artista E animador profissional Em 3D Ou seja A galera Que está tocando Sua 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 sanfona Para Para Melody É bronha É bronha Está tocando Seu punhetão Tá bom Foda-se Vou falar A galera está tocando Punhetão A gente falou aqui De toys De brinquedos sexuais Falou de Camgirl Você acha que a bronha Vai pegar não Se pegar Vai pegar as outras coisas também Vai demonetizar De qualquer maneira Ah Ser vírus também Galera O punhetão Que a galera está tocando Para Melody Na verdade É para um cara Porque tem um cara Por trás dessa Melody Então meus parabéns Meus parabéns A os envolvidos Porque vocês conseguiram Vocês estão colocando O punhetão para o cara E vocês não estão sabendo Mas para o cara Que está vendo isso aqui Não importa o cara Atrás do personagem O que importa É o personagem É isso O que importa É ser enganado Acreditar que o boneco é real Exato É incrível Você vê aqui as imagens Tem diversos modelos dela E a galera Está adorando Os caras realmente Tem um puta E um tesão Em ver o boneco 3D ali É chamada de waifus Então assim É o que está acontecendo Oficialmente As mulheres estão Se sendo substituídas Por waifus É que nem lá no Japão Já viu que lá no Japão Os caras não namoram mulheres Os caras ficam com aquelas As bonequinhas Exato Está acontecendo isso Com o mundo inteiro Então assim Eu acho que isso daqui É uma resposta clara Da situação atual Da nossa sociedade Em que está todo mundo Muito Está todo mundo Muito solitário Está todo mundo Muito quieto No PC Ninguém mais sai Para bater papo Para tomar um sorvete Para conhecer As novas amizades Todo mundo Fica todo mundo Solitário Só no computador E a outra coisa É claro que é o que? É a questão que você falou Do man go their own way A gente está em uma situação Em que as mulheres Estão tão tóxicas Estão tão nojentinhas O movimento feminista Está tão câncer Que o cara Prefere o que? Prefere seguir a melody Porque é muito mais fácil Você ter um relacionamento Com um boneco Que não existe Do que ter um relacionamento Com uma mulher de verdade Então assim Mulheres Tomem cuidado Porque quando começar O Detroit Quando começar os androides Vai ter o androide Da Melody E aí ninguém mais Vai querer ficar com as mulheres De verdade Porque os caras vão querer Ficar com as meninas Que é mais fácil 3D rodoide Eu queria dizer só uma coisa Antes de finalizar também Que eu abri o Patreon dela E é importante a gente Analisar o tamanho dela No Patreon Ela está com 3.350 patrons Nesse exato momento A Melody E para fazer uma comparação A gente tem A nossa rainha aqui A garota gamer Bel Delphine Grande Bel Delphine Quantos patrons A Bel Delphine tem atualmente? 1.312 Ou seja A Melody Está com quase O triplo de patrons Que a garota gamer Isso demonstra bem A situação Como é que está indo Né galera Então assim Mesmo a garota gamer Está sendo substituída Efetivamente Pela Melody Né Pela Melody Então assim galera Estamos vendo o início De uma nova geração É a geração Da punhetinha japonesa É a geração Das garotas sentais É a geração Das garotinhas animes Prepare-se que daqui pra frente Galera Você vai ver cada vez mais isso Você vai ver um bando de marmanjo Um bando de 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 Cara barbudo Fazendo boneco 3D Fazendo boneco 3D dançar E Os gados doando Milhares e milhares De dólares Para um boneco Que não existe A gente tem que fazer o nosso Pelo amor de Deus Eu estou falando isso Mas eu já estou Preparando Eu estou entrando em contato Com artistas Eu vou fazer Um Project Melody meu Entendeu Vou fazer um furro Vou fazer um leão dançante Mas a galera Que é mulher né Não quer um furo Não Não mas é o que eu faço Eu faço uma live Para homem E uma live Para mulher Vai ter o melhor Furo homem e furo mulher Furo homem e furo mulher Double stonks Não mas sério A gente vai ser substituído No futuro Não vai ter mais a gente não A galera só vai querer saber Dos bonequinhos 3D Entendeu Então assim Já está acontecendo isso Na China inclusive Lá na China já tem Youtubers que estão utilizando Efeitos 3D Tipo o Tretanil Já viram que o Tretanil Na verdade É um cara Que fala no webcam E aí tem um efeito De 3D Para fazer aquele panda vermelho Lá do Do cara Então vai ser a mesma coisa Já está rolando na China A mina vai lá Faz live stream E ao invés de você ver O rosto dela Você vê um 3D De uma mina anime Falando por ela Entendeu Já está acontecendo No Project Melody E vai acontecer no Youtube Daqui para frente O Tretanil Na verdade é o futuro Entendeu Ele já está se preparando Porque no futuro A galera só vai querer ver isso É 3D da gente Não vai querer ver as pessoas reais Eu imagino super O Jornal Nacional Sem o Bonner Com um 3D do Bonner Com certeza Vai ser só o 3D Vai ser um holograma do Bonner Vai ser um Detroit Become Willian Mas sério galera Olha A gente está falando para caralho Mas eu pergunto para vocês Vocês que estão assistindo esse vídeo Vocês que estão ficando cientes Dessas notícias Vocês consomem Você já bateu um punhetão para ela Fala real Você já tocou um little punheta Para isso Você já consumiu a Melody Você já consome Faz doações para ela O que você acha desse assunto em geral Você acha que nunca vai substituir A coisa real Nunca vai substituir A coisa verdadeira Ou já é até melhor Que a coisa verdadeira Deixa a sua opinião nos comentários Porque honestamente A gente está num tempo tão maluco Que eu não sei mais no que acreditar Eu só sei que É maluquice completa E honestamente As nossas streamers safadinhas Qual que é o nome que a gente tinha falado lá As Tots aqui no Brasil As streamers piriguetes Streamers piriguetes Abra um olho Porque do jeito que está indo O tempo de vocês está acabando Enfim Deixa a sua opinião nos comentários E bora debater Beleza? Não se esqueçam também De se inscrever E clicar no sininho de notificações Para não perder nada Pela hora Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Eu espero que vocês tenham um ótimo dia Uma boa sorte nos campos de batalha E até mais Valeu